Não tenham medo, tá bom? Não tenham medo aí no fundo também, tá? Não podem ter medo, este país aqui é nosso, eles vão vir primeiro, vamos ficar nós. E para mim, vocês estão a dizer, o povo nu! O povo nu! Seja bem-vindo ao canal, se é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. O cantor moçambicano Topaz decidiu homenagear o Mano Açagaia num dos shows que aconteceu aqui na capital. Depois da onda de cancelamentos, onde o Mr. Bao foi vítima do povo moçambicano, ele nas suas contas perdeu 18 mil, no Instagram perdeu 18 mil seguidores e no Facebook perdeu 8 mil seguidores. O Topaz, para não correr esse risco de perder seguidores nas suas contas, decidiu apoiar o Mano Açagaia, decidiu fazer uma homenagem. Num dos shows em que o Topaz participou, ele pediu aí uns 5 minutos de silêncio para homenagear este libertador do povo, este herói considerado pelo povo moçambicano. Ele que deixou um legado que é o povo no poder. Durante a sua atuação, o Topaz, pediu ao povo moçambicano para que, juntamente com ele, gritasse o legado do Mano Açagaia, que sempre foi o povo no poder. O povo no poder. O Topaz, após ter feito isso, após ter publicado, partilhado o vídeo na sua conta do Instagram, recebeu vários elogios. Vamos lá fazer assim para o Mano Açagaia. Vamos fazer assim para o Mano Açagaia. E quero ouvir vocês todos dizerem, o povo no poder. 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 O povo no poder.